No caso de suspeita de doença autoimune, os médicos podem solicitar que o paciente realize o exame FAN, que significa fator antinúcleo. Ele é um exame indicado principalmente para o lupus eritematoso sistêmico, mas também pode indicar positivo para outras doenças reumáticas. É um exame de sangue simples, mas apenas o médico pode avaliar esse resultado, porque ele pode indicar positivo em cerca de 14% de pessoas saudáveis que não desenvolverão lupus ou outras doenças relacionadas. O objetivo desse exame é detectar a presença no sangue de autoanticorpos, ou seja, anticorpos que são produzidos pelos nossos próprios organismos e que acabam atacando o nosso próprio tecido. É um modo de defesa característico de doenças autoimune. Apesar de o lupus ser a principal doença relacionada ao exame FAN, ele também pode ser utilizado para diagnosticar a artrite diopática juvenil, a hepatite autoimune, a esclerodemia, edematossiote, a síndrome de jogo e entre outras doenças do grupo de doenças autoimune. O ideal é que o paciente procure um médico reumatologista de confiança e não tire conclusões precipitadas através desse resultado obtido. Mas como é feito esse exame? Ele é um exame relativamente simples, onde o sangue do paciente é coletado e enviado para o laboratório para poder realizar essa mistura de sangue, com um grupo de células ricas em DNA e outros materiais celulares com o objetivo de procurar esse anticorpo que atua contra as estruturas presentes no núcleo da nossa célula. Ou seja, o que ocorre no nosso corpo é que um paciente com doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca o próprio corpo. É isso que acontece, tá? Através, eles vão utilizar aí um corante, em que ele vai poder, através desse corante, identificar a presença desse anticorpo que vai se tornar de uma cor fluorescente. Então, através desse corante aí, vai poder ver esse resultado aí do FAN. Entendendo, então, esse resultado do FAN, apesar de que apenas o reumatologista possui essa condição de poder interpretar o resultado do exame, porque são levados considerações e sintomas do paciente, entre outros exames realizados, tá? Ele pode analisar esse resultado, o FAN vai levar em consideração o padrão do exame, porque a célula pode ficar brilhante de uma forma diferente, no caso de uma pessoa saudável, e também o título do exame, porque quando o resultado é positivo, o laboratório, ele costuma repetir esse teste do sangue para poder diluir o resultado, ou seja, que não seja reativo. Se mesmo numa diluição do sangue muito alta, ou esse resultado for positivo, ainda estiver presente a possibilidade de estar relacionada a alguma doença que poderá ser maior. É importante que o paciente não procure uma conclusão, como eu já havia dito, em razão de estar vendo ali o resultado do exame. Somente o médico pode fazer essa autoavaliação, tá bom? Então, só para dar uma resumida. Em pessoas saudáveis, o exame FAN, ele normalmente, ele é negativo ou não reagente, apresentando valores como 1 barra 40, 1 barra 80, ou 1 barra 160, que aí quer dizer que é negativo ou não reagente. No entanto, isso não significa que sempre que é negativo, não exista aí uma doença autoimune. Então, dessa forma, mesmo dano negativo, mesmo dano não reagente, de acordo com os sintomas que for apresentado ao médico, pode pedir outros exames, então, para poder confirmar se trata realmente de uma doença autoimune ou não. Já quando o resultado, ele é positivo ou reagente, geralmente apresenta valores de 1 barra 320, 1 barra 640, ou 1 barra 1280. Além disso, ainda existe o padrão de positividade, que é baseado na fluorescência, vista no microscópio, como eu já havia dito, que vai ajudar a distinguir melhor o tipo de doença, que pode incluir vários tipos, tá? Por isso que é importante não tirar as suas conclusões através do que você vê. É óbvio que esse estado deve ser sempre interpretado e avaliado pelo médico reumatologista, onde ele vai dar o diagnóstico final, onde ele que vai avaliar tudo isso, tá bom? Então, não ficar preocupado, achando que só porque você viu lá um número tal, tal, possa ser algo relacionado, tá bom? Mas quais as doenças o FAM, esse exame FAM, ele pode detectar? O exame é realizado através de coleta de amorto de sâmbico, como eu já havia dito, tá? E ele pode detectar aí o lúpus estamatoso sistêmico, artrite reumatóide, a psoriase, hipotirodismo, a síndrome de Guillain-Barré também, a síndrome de Joga, e essa, entre outras doenças que pode ser identificada através da realização do exame FAM, como eu já havia dito no começo do vídeo, tá bom? E quem tem lúpus, será que pode ter o FAM negativo, a pessoa que tem lúpus? E se a pessoa tiver os sintomas e o exame do FAM for negativo, a pessoa pode ainda sim ter o lúpus estamatoso sistêmico, sim, mas espero que todas as pessoas portadoras do lúpus apresente ao longo da sua evolução aí, da doença, o exame do FAM positivo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou do vídeo e chegou até o final aqui, conto com o seu like, com o seu compartilhamento, com o seu comentário, aproveita para comentar aqui o que você achou do vídeo e também qual é a sua cidade. Não esqueça de deixar o seu like. Ah, não é escrito aqui no artrite? Vamos se inscrever, vamos conhecer as redes sociais também, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo Artrite Famatóide, Muito Além das Juntas. Tchau, tchau!